Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de abril a junho estamos estudando o tema Gênesis. O assunto da semana é as raízes de Abraão. Vamos iniciar com o verso para memorizar durante a semana que está em Hebreus 11, 8 e diz Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Aqui está o centro do livro de Gênesis. Até o capítulo 11, o Gênesis conta a história da humanidade, mas a partir do capítulo 12, começa a contar a história do povo de Deus, o povo escolhido. Começando com o capítulo 12 de Gênesis, temos a história de Israel e continuará até o Novo Testamento. Mas também o Novo Testamento continua dando a história do povo eleito de Deus. Só que no Novo Testamento esta história se mistura com a história do povo eleito gentil de Deus. Filhos e filhas de Deus de todas as nações. Por isso, o Evangelho deve ser pregado por todo o mundo para testemunho de todas as nações, conforme Mateus 24, 14. A jornada de Abraão desde o primeiro chamado divino, conforme Gênesis 12, 1, esteve sempre em movimento, sendo Abraão um eterno migrante, razão pela qual também foi chamado de estrangeiro, conforme Gênesis 17, verso 8. Observe que vamos usar o nome Abraão mesmo quando ainda o patriarca se chamava Abraão. Me impressiona a fé de Abraão pelo seguinte, a jornada de Abraão é a jornada de alguém que viveu no vazio, suspenso, sem passado, que havia deixado para trás, e sem futuro, pois ele ainda não via, a não ser pela fé, pois a palavra afirma que ele saiu sem saber para onde ia. Só que no meio desse, entre aspas, vazio, Abraão ouviu a voz divina que lhe dava o norte, que lhe dava sentido. A voz de Deus pode ser resumida em três palavrinhas. Gênesis 15, 1. Não tenha medo. Nesta semana vamos entender por que Abraão é uma das figuras do Antigo Testamento mais citadas no Novo Testamento. Faremos uma jornada de Babel à Terra Prometida, acompanhando um novo herói, Abraão, que depois se tornou Abraão, que por fé deixou sua casa sem saber para onde ir. Teremos oportunidade de pensar sobre opostos. Por exemplo, as manipulações e mentiras de Abraão comparadas à confiança e honestidade do faraó. A abnegação de Abraão e o egoísmo de seu sobrinho Ló. A generosidade de Abraão e a ganância dos reis. A obediência incondicional de Abraão é um dos mais notáveis exemplos de fé e confiança em Deus encontrados no registro sagrado. Deus escolheu Abraão como seu mensageiro mediante o qual comunicaria a luz da verdade ao mundo. Abraão abandonou sua casa, seus parentes e todas as relações amistosas ligadas à sua vida anterior para tornar-se peregrino e estrangeiro. Concluo a introdução à lição desta semana dizendo o seguinte Os mensageiros de Deus necessitam hoje exatamente da mesma fé e confiança que teve Abraão. Bem, amanhã tem mais. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Amém.